Hoje o Buxicho vem dar um confere na festa das mulheres mais dinâmicas de Franca e região. Então, hashtag Buxicho no ar. Vem comigo! Hoje, para comemorar os 20 anos das mulheres dinâmicas, eu estou vestindo Slatiele, que fica na Avenida Brasil. Olha como eu estou elegante. Montou? Se você achou, também comente nas redes sociais. E o endereço da Slatiele está aqui na telinha. E hoje eu vou estar entrevistando muitas mulheres inteligentes, bonitas, altastral. Vem comigo! Quando fala de mulher dinâmica e maior buxicho é a doutora Wei. Tudo bom? Ah, então, Rita. Eu não estava sabendo que era o maior buxicho. Não, vocês que estão falando. É porque o programa é o buxicho e você é o maior buxicho. E é uma mulher dinâmica também, porque faz muito tempo que você está com o Carlinhos, né? É sim, desde que eu vim para a Franca em 95. A doutora já foi capa da revista, acho que está fazendo dois anos, né? Foi ano passado que foi a capa da revista. Foi ano passado que eu me lembro. Qual que é a sua especialidade na medicina? Então, Rita, quando eu me formei eu fiz residência em infectologia. Depois eu tive título de clínica geral, nutrição parenteral e enteral. Depois eu fiz especialização em acupuntura e medicina chinesa. E depois eu tive um título de especialista em dor. Agora eu também estou fazendo homeopatia e outras coisas mais. É uma mulher dinâmica, né? E lindíssima, né? O buxicho não podia deixar de falar com o dono da festa e com o irmão do dono da festa. Tudo bom, Carlinhos? Bem, graças a Deus. E aí, Gilson? Tudo bem. Parabéns, viu, Carlinhos? Parabéns ao vereador Nileide Sousa pela propositura há 20 anos. Merecidamente, viu? Muito bacana, né, Gilson? Hoje, Carlinhos, 20 anos que você faz essa homenagem no mês das mulheres. Eu acho muito bacana. Que legal que você faz isso. É, na verdade é um projeto, né? Uma propositura do Nileide, vereador, já hoje completando 20 anos, né? Então, isso foi reconhecer e valorizar a mulher no mercado de trabalho. E é a ocasião do mês internacional da mulher. Muito bom. E Gilson, as mulheres têm que estar sempre homenageando, né? Você está sempre elogiando e homenageando as mulheres francanas. Olha, eu quero parabenizar a evolução das mulheres no mercado de trabalho. Você pega no judiciário o que a gente tem de pontuação da participação da mulher. Inclusive, a nossa presidente do Supremo, a Carmen Lúcia, é mulher. Aí você pega, começa a avaliar quantas vereadoras, quantas prefeitas, juízas e assim sucessivamente. Professoras, educadoras. Então, a mulher é o equilíbrio da sociedade. É verdade isso aí, bem lembrado. Aliás, não só na parte também da comunicação. Hoje, os homens estão perdendo para as mulheres na parte da comunicação. Carlinhos, eu quero te dar os parabéns por essa noite maravilhosa que está sendo show de bola, Carlinhos. Que bom. Obrigado. E vamos bochichar por aí. E a festa está rolando e eu estou aqui com a Betânia. Tudo bom, Betânia? Tudo. E você, Rita? Tudo bom. E a Mayara e o Fernando, tudo bem? Tudo bem. Tudo de ano. Está vindo pela primeira vez, né, Betânia? O que você está achando dessa festa? Maravilhosa. Estou gostando muito. Há muito tempo me chamam para participar e dessa vez eu aceitei, adorei. E você tem uma boutique, né? Isso, a Charlotte 7, que foi inaugurada no dia 7 de dezembro. Está sendo o maior sucesso em Franca. Uma boutique linda, vale a pena vocês conhecerem. Tá. E onde que fica mesmo, você falou? Na rua Álvaro Abrantes, 664. Próximo. A Raposa Duarte. Está sempre, assim, trazendo novidades para a Franca, né? Muita novidade, uma loja muito estilosa, charmosa, romântica. Vocês vão gostar. Qual que é a tua linha lá? Nós atendemos em geral o público feminino. É, a moçada, as senhoras também, tem para todo gosto lá, atendemos. Esse estilo, assim, lindas, sim, lindas. E, Fernando, e lá tem sapato feminino, masculino? Então, nós estamos olhando com sapato masculino, feminino e bolsa feminina também. E as roupas são maravilhosas também. Gente, amei. Parece que é muito legal. Charlotte Boutique. Show, hein? E a festa continua. Estou aqui com a Karina Augusta, especialista em sobrancelhas. E aí, Karina, tudo bom? Tudo bem, Rita. É um prazer estar contigo. Fico muito feliz de estar participando do seu programa, né? Essa festa bonita, né? Conta um pouquinho do seu trabalho, que você, olha, gente, olha, é lindíssima. Linda, maravilhosa, de amarelo, super boa. Uma das suas... Mulher dinâmica. É, eu tenho uma clínica de estética, né? Aqui em Franca. É... O qual, assim, é um serviço diferenciado aqui. É a única clínica de Franca e região que está em implante, gente. Para quem tem problema de queda capilar, a gente está fazendo lá. Os profissionais são altamente capacitados. E a gente cuida da sua autoestima. A gente está voltado à sua saúde e à sua beleza. A gente, eu, assim, sou especialista na área da sobrancelha, dou curso. Parece que eu quero fazer esse negócio. É, fazer o fio a fio, que está na última moda, para quem tem falha. Tanto homem como mulher, viu? Eu gosto de fazer o bem natural. Para quem tem medo, não é um trabalho extravagante. Você que quer mudar, renovar, quer se sentir bem. A coisa mais boa que eu acho é quando eu vejo o sorriso das minhas clientes, sabe? O pessoal saindo de lá renovado, com autoestima elevada. Estética.com. Conta para nós onde que fica a sua clínica. Fica na rua Campos Salles, número 2073, no centro de Franca. Prontinho para receber vocês dos pés à cabeça. E é um buchicho, hein? O buchicho está aqui, com o Eduardo. Tudo bom, Eduardo? Tudo, Rita. E você? Tudo bem. E com a Radá. Oi, tudo bom? Bom, o Eduardo, ele é dono da New Up. E a Radá, você está sendo homenageado nos 20 anos da Mulher Dinâmica. Conta para nós, Eduardo, sobre a sua escola. Você estava falando que tem em Garapava. Nós temos unidade em Garapava e em Tuverava. Então nós possuímos mais de 20 opções, Rita, de cursos de qualificação. Então é uma escola realmente de formação profissional. De fazer a capacitação e se encaminhar ao mercado de trabalho. Onde fica lá em Garapava? Em Garapava está bem no centro da cidade, que é na rua Coronel Francisco Martins, número 500. Em Tuverava, na rua Fernão Dias, Pais Leme, bem pertinho da faculdade FFCL. Bem fácil de achar as duas unidades. Eduardo, por que não franca? Por que não franca? Quem sabe? É, porque tem tudo a ver. Está faltando... Porque sempre começa franca e vai para lá. Agora... Eu sou francano, né, Rita? E montei fora. Muito interessante isso, né? Mas bacana, parabéns. Lindíssima essa mulher, mulher dinâmica, muito bonita. Na mulher dinâmica tinha que ter uma locutora, né? E eu estou aqui com a mulher dinâmica Bia Garcia. Tudo bom, Bia? Tudo bom. E eu estou, assim, muito feliz por estar participando do Mulher Dinâmica pela primeira vez. Conta pra nós um pouquinho que horário que é o seu programa. Conta um pouco pra nós aqui. Eu sou radialista, né? Locutora na Rádio Vida Nova FM já há dois anos. Tenho um programa todos os sábados, às quatro horas da tarde, que se chama Happy Hour Vida Nova. É muito gostoso. E nós estamos sempre com músicas dos anos 70, 80, 90. Essa delícia de música antiga que faz só bem pro nosso coração, pra nossa alma. Só alegre, deixa a gente em alto astral. Que puxicho, gente! Que legal! Muito bacana! E qual que é a sintonia dela? 105,9. A Vida Nova FM, que também está comemorando 20 anos de programação aqui na Rádio de Branca. Vida Nova FM, com a Bia Garcia, que eu gostei, do Happy Hour. Muito legal! Isso eu amei o nome! Vamos botijar por aí! Elegantes e trajes finos. Com essas lindezas aqui, vamos começar. Tudo bom, Amanda? Tudo bem! E aí, Brenna? Tudo bom, boa noite! E a Natalya? Olha que coisa maravilhosa! Fala um pouquinho pra nós o trabalho de vocês. A gente parabeniza todos os profissionais que estão aqui, que receberam esse prêmio e que não estão também, porque a nossa cidade carrega uma gama de profissionais excelentes. A gente trabalha com locação de vestido e de terno, todos os tamanhos, cores, modelos, bordados, pedrarias. Tem um casamento hoje, usa muito isso, né? Tudo da mesma cor, vários tons. Vocês fazem isso lá também? Sim, a gente tem uma variedade de cores. Hoje estamos usando muito Marsala e as madrinhas, elas vão, as noivas acabam pedindo cores iguais. E a gente confecciona, a gente tem um representante, a gente chama ele na loja e a noiva vai com as suas madrinhas pra escolher os modelos. E aí ela tem a opção de decote, de fechar a fenda, a gente faz manga. A gente tem uma variedade de ajustes que a gente faz pra proporcionar a cliente, entendeu? Muito bacana! E o endereço? É a Avenida Major Nicásio, 2113, ao lado da Wizard. Lourdes e Ditas, né dona Lourdes? É, Lourdes e Dita e Madalena com os ternos. Ah, tem a Madalena com os ternos. Ai, que gracinha, ela grudou nele em mim. Amei, amei. Já existe há bastante tempo, né? A Lourdes. 40 anos. Mais de 40 anos. Mais. Ela continua com as daminhas, olha que legal. Ô, Lourdes, e agora também, né, a loja tá lindíssima, lá com aquele... Ficou linda, Lourdes e Ditas, ali na Álvaro Abranches. Tá, é, tá uma beleza. Eu tô muito feliz com isso, sabe? Que lindo! Tô feliz com meus francanos, esse povo bom da minha terra. Foi um prazer falar com a senhora. Eu adoro a Dita, sem comentários. Eu gosto muito da senhora. E hoje eu realizei um da senhora, sempre quis entrevistar a Lourdes. E hoje eu consegui. Olha que bacana. Obrigada, viu? Obrigada a você. Tá muito feliz. Neuza Pereira, mais conhecida. Neuzinha, tudo bom, Neuzinha? Boa noite, tudo bem? Tá lindíssima. Com esse mega hair, amei. Adorei, gostei. Neuzinha, ela é assessora do nosso prefeito, né? O Gilson de Souza, e fotógrafa. Ela é uma mulher dinâmica. E, Neuzinha, conta pra nós aqui, 20 anos da mulher dinâmica. Esse ano você teve uma participação maior, né? Sim, o ano passado eu fui homenageada, né? E esse ano, além de ajudar a organizar, né? Também faço parte da diretoria. Fiz fotos, né? Sou fotógrafa, fotografei. E tô aí pra ajudar e festejar. No mês das mulheres, ele tá homenageando nós, né? Claro, isso é muito importante. Isso mostra que a família Souza sabe homenagear uma mulher, né? Como diz o nosso prefeito Gilson de Souza, sempre que ele vai abrir um discurso e que tem mulheres no meio, fala que seria de nós se não fossem as mulheres, né? E vamos bochechar por aí! Podia faltar a presidente do Instituto Mulher Dinâmica, a Débora Mar. Tudo bom, Débora? Tudo ótimo, e você? 20 anos da Mulher Dinâmica, mas quanto tempo você tá lá com o Carlinhos de Souza? Olha, com o Carlinhos você tem uma parceria de mais de 16 anos, né? Mas no Instituto faz apenas 4 anos que o Instituto existe. E eu fui a primeira presidente do Instituto, né? Esse é meu último ano e estarei passando a presidência pra da Aureli. Você também é proprietária da Mastertech, né? Conta pra nós aqui. Isso mesmo, eu sou proprietária da escola Mastertech. É uma escola que já existe em Franca há mais de 5 anos. Temos uma unidade em Franca e outra em Cássia, né? E temos vários tipos de cursos, diversas áreas, na área de informática, gestão empresarial, design web, banho e tos, auxiliar veterinário, farmácia. É uma escola? É uma escola de profissões. São mais de 40 opções de cursos. E Débora, e fica onde a sua escola? Fica na rua Padre Anchieta 2053, aqui no centro. Bem fácil o acesso. Ah, então tá. O Nirley, tudo bom, Nirley? Tudo bem, Rita. Graças a Deus estamos aqui mais uma noite, né? Da Mulher Dinâmica, fazendo uma comemoração ao Dia das Mulheres. E nada melhor que uma festa, né? Uma festa porque as mulheres merecem ser todas prestigiadas com festa, né? Então estamos muito contentes, esperamos termos aqui uma boa noite, né? Que as mulheres se sintam muito felizes, prestigiadas e aproveitando bastante e acabando a conexão. E o Nirley é vereador e irmão do Carlinhos de Souza, que tá promovendo a festa. Já foi feita a premiação lá na Câmara Municipal e hoje estamos fazendo a festa aqui no Castelinho. Falar em Mulher Dinâmica, nós vamos falar aqui com a Adal. Tudo bem, Adal? Tudo bem, tudo bom. Bom, a Adal, a partir dessa noite, vai ser a nova presidente do Instituto Mulher Dinâmica. E fora isso, Adal, você também tem uma escola? Tenho, tenho só a propriedade da escola Pingo de Amor, onde hoje a gente atende crianças de 0 a 6 anos do infantil. E temos agora o ensino fundamental. E agora então tá na Vila Nova? Agora nós estamos na Vila Nova, já fazem 4 anos que estamos atendendo na Vila Nova. A Pingo de Amor, ela atende crianças, assim, de todas as faixas etárias, com muito amor, com muito carinho. Temos um trabalho diferenciado lá, nós temos um espaço só pra berçalho, onde as crianças podem brincar, interagir com outras crianças bem à vontade. E fora isso, a partir de hoje, você é a nova presidente do Instituto Mulher Dinâmica. É, justamente, nos 20 anos. É muito bacana isso aí. Exatamente. Há 20 anos, a Mulher Dinâmica está aí. Foi uma homenagem muito linda que o Nirlay criou. E só honra nós mulheres, né? Cada vez mais. A Tarsa de Paula. Tarsa, faz muito tempo que você tá com o Carlis. Você tá comemorando esse ano 20 anos, mas já há algum tempo você acompanha ele. E toda vez você tá ajudando nessa festa, né? Ah, sim. É uma festa muito maravilhosa. Já fazem 5 anos que eu sou homenageada. A gente vê o esforço do Carlinho, é muita dedicação. A gente vê que é uma lei municipal que foi aprovada pelo Nirlay de Souza, que com muito mérito homenageia todas as mulheres de Franca. Então, assim, é uma festa belíssima. E nesses 20 anos não tinha que ser diferente. Foi tudo feito essa noite pras mulheres, né? 20 anos de Mulher Dinâmica. E, Tarsa, você faz um trabalho que eu acho muito legal. Você tem uma van. Isso. Eu trabalho com van, com transporte escolar. É um trabalho que eu amo, de paixão. Eu sempre digo que trabalhar naquilo que a gente gosta, a gente nunca trabalha, né? Então, é muito bom. Ai, que bom. Muito bom. Gente, então, vamos ficar mais buchicho por aí. Eu não podia deixar essa noite sensacional de falar com a minha amiga Malu. Tudo bom, Malu? Tudo bem. Obrigada por estar aqui. Eu fiquei muito feliz de você, de estar apresentando. Eu te ajudei muito na revista, né? E agora na TV. Espero colaborar muito, viu? Gente, porque a Malu é uma mulher super dinâmica. Não parece, mas já é vovó. Linda, maravilhosa, assim, esplendorosa. Malu, e tem muitos projetos vindo por aí, né? Sim, com certeza. Fazendo parceria com você, com a praticinha que eu não sou, não deixo nunca. Malu, é um pouquinho responsável por essa festa de hoje. Porque há quanto tempo você está, fazem 20 anos de mulher dinâmica. Mas nesses 20 anos, você já tem bastante tempo com o Carlis, né? É, eu acho que eu estou desde a décima. Eu fiquei muito feliz com o crescimento da festa. Cada ano, colaboradoras, parceiras, vem chegando. E cada ano, mais e mais pessoas. Então não deixa de ser um buchicho também, né? E Malu, obrigada, viu? Eu quero agradecer essa noite quem está me vestindo, que é a Slatielli Alta Costura, que fica na Avenida Brasil. O endereço está aqui embaixo. E o buchicho vai despedindo dessa noite. E dando os parabéns a todas as mulheres dinâmicas. Essas mulheres maravilhosas que estão aí na luta. O programa está terminando. Só para vocês, que para mim, só está começando.